Abertura Melhor recuar. Não deve temer a mim, Rhyme. A escuridão está vindo. Encosta! Eu não estou dirigindo! A escuridão está vindo. Nas ameaças... do seu passado. Ei do futuro. Você nunca enfrentou nada parecido. Deixa eles virem. Não pode ser real. Não pode ser real. Não pode ser real.